o dvd agentes vanguard e depois de muito tempo melhor depois de cinco anos um filme original do joshan é lançado no brasil pela distribuidora imagem filme gente olha só e mais um filme de novo do stanley tongue do mesmo diretor do kung fu que eu mostrei antes né do mesmo do evento nova york do primeiro impacto e do super cop né o palestói 3 então aí o agentes vanguard né outro filme que divide opiniões muitos fãs gostam muitos fãs não 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 gostam né mas é aquela coisa né é não 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 é tão ruim o filme também mas não chega a ser também tão bom né então mas quem é fã do do jack vale a pena assistir né então aqui é um ter esse original esse não é autorado não esse aqui é original mesmo então é um depois de muito tempo né se eu consigo abrir aqui dentro para mostrar ver aqui é aqui bem simplesinho né que nem os autorados ali né então a gente fica feliz né uma pena que não veio não não foi lançado em blu-ray né se fosse em blu-ray ia ser melhor ainda né então agentes vanguard né então é esse é um dos últimos filmes aí lançado para o nosso querido jack shan beleza pessoal é isso aí é isso aí